Música 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 Vamos fazer um juramento do meu dia Que não perdi que você 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 Música 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 É, tá soltando, agora soltando Enquanto brilho escondido O fogo vem sempre, já me importo pra ganhar O dano, dano, bala, 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 bala Vai levar seu piso E aí Eu vou fazer o que tá aqui De prazer, de prazer, de prazer, de prazer E eu vou fazer o que tá aqui 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 Vamos viver caetinha, viver caetinha Você ama as suas valias, eu amo falar com você Vamos embora, planeta, vamos embora Você ama as suas valias, eu amo falar com você Vamos viver caetinha, viver caetinha Você ama as suas valias, eu amo falar com você Vamos viver caetinha, viver caetinha Você ama as suas valias, eu amo falar com você Isso que é o italiano Vamos viver caetinha, viver caetinha Vamos viver caetinha, viver caetinha Vamos viver caetinha Música Música Eu te vou baixar, eu te vou na roca Eu te vou baixar, eu te vou na roca Eu te vou baixar, eu te vou na roca Eu te vou baixar, eu te vou na roca Eu te vou baixar, eu te vou baixar, eu te vou baixar Eu te vou baixar, eu te vou baixar, eu te vou baixar Eu te vou baixar, eu te vou baixar, eu te vou baixar Eu te vou baixar, eu te vou baixar, eu te vou baixar Eu te vou baixar, eu te vou baixar, eu te vou baixar Eu te vou baixar, eu te vou baixar, eu te vou baixar Baixinho, pedi pra parar Olha a galera aqui de trás, aqui, ó